Hoje está um dia ensolarado, aproveitando então para verificar essas minhas caixas d'águas. Estão todas tampadas, uma medida de proteção contra um mosquito da Aedes aegypti. Verificando também as calhas. Estão limpas, olha aí gente. Sequinhas, todas limpas, uma medida de proteção. O quintal, vou verificar o quintal agora. Daqui a pouquinho eu estou descendo lá embaixo para ver se as vasos de plantas estão ok, né? Com os pratinhos virados para baixo. Ver as calhas. Fazendo a torta para o quintal. Verificando, né? E aqui. Portanto, os vasilhanos virados para baixo. É uma medida de proteção também. Os pratinhos, olha, para baixo, né? Evita a acumulação de água parada. Muito importante. Os vasinhos todos virados para baixo. A doença está aí, não está brincando. Devemos fazer a nossa parte. Cuidar dos nossos quintais. Não tem os limpos. Vasilhanos. Virados para baixo. É isso aí, gente. Virados para baixo. Virados para baixo. Virados para baixo. Obrigado.